Séculos antes da ascensão do Império, prosperidade, pioneirismo e aventura marcavam a era da Alta República. Anarquistas da orla exterior, os Nihil são saqueadores mascarados compostos por raios, nuvens e tempestades, todos liderados por perigosos viajantes da tempestade com a mesma mentalidade. Você não pode levar, mas nós podemos tirar de você. Ataques Nihil são marcados por uma fumaça sinistra e gases venenosos que servem para intimidar e depois matar a presa. Na sombra do grande desastre, os Nihil orquestraram um plano cruel e usaram seu misterioso, porém aterrorizante, comando do hiperespaço para atacar sistemas afetados pela tragédia. À medida em que a República avança sobre o seu território, os Nihil usam suas táticas sádicas para reivindicar o seu lugar na fronteira.